O que é a verdade sobre a agricultura? Para vocês terem uma ideia, o Brasil produz hoje a segunda maior safra do planeta em apenas 50 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, o Brasil tem ainda mais 450 milhões de hectares para ser agricultável sem desmatar a um hectare apenas. Somente computando as áreas de pastagens, das pastagens nativas, das pastagens degradadas ou até mesmo as áreas que já foram abertas ou que tem vegetação propícia para a agricultura que não são matas fechadas. Já os Estados Unidos, que tem a maior safra de grãos do mundo, só tem 50 milhões de hectares em reservas de terra, sendo que essas reservas ainda tem que garantir a recomposição das suas matas. A China, que é o maior comprador de grãos do mundo, esgotou suas terras agricultáveis. Ela tem zero hectares de reserva. A Índia, a segunda maior potência em termos de demanda e de produção, quando se fala em população e densidade demográfica, tem apenas 20 milhões de hectares de reserva. A União Europeia, que muito taxa e muito questiona sobre as questões ambientais aqui no Brasil, só tem mais 30 milhões de hectares para serem agricultáveis. Ou seja, amigo produtor e principalmente você, cidadão, aqui no Brasil é que vai acontecer a revolução em termos de agricultura para suportar esse crescimento demográfico que nós estamos planejando. E é nesse sentido que nós queremos chamar a atenção de vocês. Não podemos ficar presos dentro de uma jaula sabendo que a pressão ambiental do mundo tem que ficar com a gente, porque é aqui que estão as reservas agricultáveis. Ou seja, amigo cidadão, tire da sua cabeça de que o Brasil só faz agricultura desmatando e destruindo. Nós fazemos agricultura nas terras agricultáveis de alto potencial agrícola, mas nós temos uma reserva de 450 milhões de hectares que podem vir a ser cultivados nesses próximos anos pelo crescimento populacional mundial e demanda por alimentos, sem que nós tenhamos que desmatar mais nenhum hectare. E é isso que assombra o mundo. O futuro é aqui. A agricultura vai se basear aqui no Brasil. O mundo precisa das nossas terras e nós não vamos desmatar mais um hectare para suprir a demanda mundial de alimentos. E vou resumir com duas palavras. Parabéns!